Os aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Florianópolis receberam estudos de viabilidade técnica de empresas interessadas no leilão de concessão desses terminais. A previsão do leilão é para o primeiro semestre de 2016. A partir de agora, uma comissão da Secretaria de Aviação Civil vai analisar os estudos que projetam o aumento no número de passageiros e de carga, as obras de engenharia que vão ser feitas, o impacto ambiental e a cobrança de tarifas. No mês que vem, uma primeira proposta de concessão com regras para cada aeroporto vai ser enviada ao Tribunal de Contas da União, que pode aprovar o modelo ou sugerir ajustes. A sequência vai para a audiência pública, são 30 dias de audiência pública, onde a gente recolhe todas as sugestões da sociedade, empresas aéreas, interessados, enfim, todos os atores do setor, para na sequência publicar o edital definitivo e aí é um prazo legal de 45 dias entre o edital e a realização do leilão em si, que a gente espera que esteja acontecendo em maio. Como na primeira etapa do Programa de Investimento em Logística, vence o leilão o grupo econômico que oferecer o maior valor por cada aeroporto. A estimativa é que os terminais de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza sejam transferidos para a administração da iniciativa privada por um período de 30 anos. A previsão do governo é que esses quatro terminais tenham investimento de 8 bilhões e 500 milhões de reais. O leilão conjunto dos aeroportos deve ocorrer no fim do primeiro semestre do ano que vem. Aqui o ativo continua sendo da União. A União está vendendo, na verdade, o direito de explorar aquele ativo por um determinado período de tempo e ao final esse ativo retorna à União, inclusive com todos os investimentos feitos pelo concessionário. Todos os novos terminais, ampliações de pista, taxiway, tudo aquilo que é construído pelo terminal, pelo concessionário, ao final do prazo da concessão retorna para a União como ativo nosso. Para os passageiros, os aeroportos que já foram concedidos melhoraram. Os espaços, o conforto do passageiro, hoje nós temos uma condição melhor dentro dos aeroportos. Eu acho que o aeroporto de Brasília, o aeroporto O Galeão e Guarulhos são equiparados aos aeroportos do mundo.